Fala galera, beleza? Dica do Kaique das câmeras. Galera, hoje eu vou mostrar pra você, cliente, que tem um DVR em teu braço e quer colocar as câmeras pra gravar por movimento. Pra assim você conseguir gravar mais tempo, mais dias e economizar espaço no HD de memória. Eu vou ensinar nesse vídeo bem rápido e fácil como é que faz a programação pra você conseguir colocar por movimento, tá? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra você acompanhar tudo que a gente posta aqui no YouTube. E se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e se te ajudou de alguma forma, beleza? Então é isso, partiu, bora pro vídeo. Galera, o passo a passo é o seguinte. Primeiro você vai vir aqui no seu DVR, tá? Aí você vai vir aqui no menu principal. Aqui no menu principal, você vai clicar aqui em armazenamento. Aqui no armazenamento, você tem as configurações da memória. Aqui no armazenamento, você vai clicar aqui em agenda. É onde você consegue configurar da melhor forma possível. Eu vou ensinar aqui que tem dois modelos, né? Tem aqui o regular e tem aqui o por movimento. Se você quiser gravar direto, todo momento, você vai clicar no verdinho e vai selecionar aqui, ó, todos os dias e horários. Aqui, ó, tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem todos os dias da semana. E aqui tem da zero hora até as 24 horas. Então você pode programar também por horário. Vamos dizer que eu quero colocar aqui, eu quero que grave direto só das seis da manhã até as oito da noite. Aí eu consigo fazer isso, entendeu? Colocar uma agenda. Aqui nesse momento ele vai gravar direto. Aí aqui, ó, você também tem a opção de colocar canal por canal. A câmera 1 eu quero desse jeito. A câmera 2 eu já quero que seja diferente. Aí eu faço a programação da câmera 2. A câmera 3 eu quero que seja de outro jeito também. Então eu consigo configurar a câmera por câmera. Ou eu consigo vir aqui e colocar em todos. Coloquei em todos aqui. Ele vai fazer a mesma programação para todas as câmeras. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui fica por movimento. O verde ele fica gravando direto. E o amarelo, que é esse daqui, ele grava por movimento. Por exemplo, se eu deixar vazio aqui essa parte, ele não grava nem por movimento, nem grava nada. Posso deixar aqui sem gravar. Agora, se eu quiser gravar tudo por movimento, eu deixo tudo em amarelo. E se eu não quiser, por exemplo, na segunda-feira, eu quero que grave tudo direto. Eu clico aqui em regular e deixo aqui, ó, tudo verdinho. Então aqui, na segunda-feira, ele vai gravar 100% do tempo, né? Gravar tudo. E os outros dias ele vai gravar por movimento. Ficou fácil de entender? Então aqui, ó, basicamente, você escolhe o canal da câmera. Aqui são os dias e aqui são os horários. Eu vou selecionando aqui os dias e os horários que eu quero por movimento. Então eu quero todas as câmeras por movimento pra ele gravar só quando tiver movimento pra economizar espaço no HD e eu conseguir gravar mais tempo. Então eu vou deixar aqui, ó, tudo no amarelinho. Então eu vou colocar aqui, ó, todos. Colocar aqui, ó, no amarelo. E tirar esse verde, ó. Vou tirar o verde aqui e deixar só o amarelo. Fiz. Vou vir aqui em aplicar. Apliquei. Acabou. Tá configurado já. Agora eu vou mostrar aqui na gravação como é que ela fica, ó. Vou vir aqui em reproduzir. Esse daqui é o meu DVR e pode ver aqui nessas abas aqui, ó. E aqui eu tenho as câmeras que ficam do lado de fora, ó. Por exemplo, essas daqui que ficam do lado de fora, aqui tá tendo movimento, ó. Então tá gravando. As câmeras que ficam dentro da loja não gravam porque não tem movimento nenhum. Aí quando a gente chega na loja, aí as câmeras voltam a funcionar porque tem movimento na loja. Tá vendo, ó? Teve movimento, tem movimento. Tem o pessoal se mexendo aqui, ó. A menina tá abrindo a porta. Então ela só grava quando tem movimento. Então você consegue economizar bastante espaço, ó. Então esse foi o vídeo. Bem fácil e rápido. Você vai conseguir aumentar aí, às vezes, até o dobro aí de dias gravados. Então se você curtiu o vídeo, gosta de vídeo como esse, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou. E é isso. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.